E a Justiça Eleitoral de Santos começou a preparação das urnas eletrônicas para as eleições municipais que serão realizadas no dia 2 de outubro. Nessa zona eleitoral no centro de Santos são 485 urnas. O trabalho começa configurando os equipamentos. Primeiro são armazenados todos os dados, com informações dos candidatos, eleitores e da sessão para onde a urna será encaminhada. Cada uma gera um código de segurança. Esse código é importantíssimo porque só quando há correspondência, quando há coincidência do código que está previsto no TSE, no sistema, com o código que o boletim de urna carrega da urna eletrônica ao final dos trabalhos de votação, é que os votos são liberados para totalização. Então isso garante que as informações que saíram daquela urna estejam íntegras para chegarem e serem totalizadas no sistema do Tribunal Superior Eleitoral. O trabalho é feito por funcionários do cartório e técnicos especializados. Depois de gerar o código de segurança, as urnas são testadas, lacradas e colocadas nessas caixas, onde são divididas pelas sessões de votação. Ela só começa a funcionar no dia 2 a partir das 7 horas? Sim, a urna tem um sistema de travamento de segurança em que após receber a carga de dados oficiais, ela só autoriza um novo funcionamento no dia 2 de outubro. 53 urnas ficarão nos postos de justificativa e outras 87 ficarão de reserva. A identificação por biometria será usada só nas eleições de 2018, por isso é importante ficar atento aos documentos para votar. O eleitor precisa apresentar obrigatoriamente um documento de identidade com foto e facultativamente ele pode levar o título de eleitor. Mas, para que ele vote só com identidade, ele precisa saber o seu local de votação e a sua sessão de votação. Então, se o eleitor não sabe ou não lembra onde vota, é bom que ele procure o cartório eleitoral para que tenha essas informações antes. Aí ele vai e se dirige para a sua sessão correta de votação.